Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Para você que está curioso, como está a Carla Dias? Olha aí, não para, só as empresas grandes. Carla Dias, o nome dela é trabalho, sobrenome dela é foto e maquiagem. Trabalha com foto e maquiagem diante das câmeras. Olha só, e tem os acessórios e tudo mais, né? Agora ela está mesmo fazendo propaganda, sabe para quem? Para essa grande empresa chamada McDonald's. E olha o catering desse camarim de hoje. Uma embaixadora, uma embaixadora, né? E agora eu estou no estúdio, porque hoje é dia de gravação. Com o McDonald's, e eu estou aqui com essa equipe maravilhosa. Aê! Hoje em dia vai ser louco. Legal, né? Quem não gosta de McDonald's? Carla Dias fazendo aí. Olha aí, deu até agora, deu a fome agora, hein? Carla Dias trabalhando muito, hein? É, muito bom. Enquanto isso, o Arthur lançando em suas caixinhas de perguntas no Instagram, né? Sempre de boa em casa. Pois é, Arthur Piccoli. E olha só, o que ele relembra... O pessoal perguntou aqui, já pensou em criar um canal no YouTube? É, outra coisa aqui, voltando às suas raízes. É, toca um violãozinho, solta uma voz ali, né? Ele gosta bastante desse estilo de música. É, mas o que ele gosta mesmo, vou falar pra você. Olha aqui, ó. Flamengão. E que esse Arthur Piccoli já gosta de Flamengo, viu? É um flamenguista nato. Carla Dias do outro lado, Arthur Piccoli do lado de Car. Um dia eles se trombam por aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.